Reza a lenda que todo desenheiro e desenheira de plantão completa o trio mágico, que é o que? Curtir, comentar e compartilhar. E tu aí, vai ficar de fora dessa? Vem participar da nossa tripulação. Bora! Desenheiras e desenheiras de plantão, tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje a gente vai aprender a desenhar ele, o medonho Hoogie Woogie de Pop Playtime. E pra aprender a desenhar ele, você só precisa de um lápis, borracha ou uma caneta big preta e uma folha de papel print daquela desenhada monstra, absurda. Sem medo nenhum. Família, não esquece de deixar aqui o trio mágico, que é o que? Comentar, curtir e compartilhar com seus amigos, fechou? Comenta aqui embaixo algum personagem que tu quer que eu desenhe também, beleza? Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho